Olha gente, aqui ó, estamos mudando umas mudinhas de verdura, o tio ó, eu comprei essas embalaginhas aqui na cidadezinha, aqui perto da chácara, isso aqui é rúcula, 30 muda e comprei 50 de alface americana e 50 crespa, e o tio está aqui mudando já nos canteiros, quase que eu perco o tio mudando as muda, essa aí é a crespa, tio é né? É ué, não é? É, aí o tio vai medindo né tio, pra ficar aí no, pra ficar certinho né, eu não vou nem ajudar porque o tio fica falando que eu faço torto, então vamos ver como é que vai ficar, as mudinhas assim é mais fácil né tio, é bem mais prático e é 20 centavos cada mudinha dessa aqui, olha que bonitinho ó, deixa eu pegar uma pra mostrar aqui pra turma aqui tio, deixa eu ver se eu consigo arrancar, ó a mudinha, 20 centavos essa mudinha e ela vai bem mais rápido, aí o tio já deixa o buraquinho que ele faz com o pauzinho, coloca ó, e junta um pouquinho de terra aí ó, e dá a distância né tio, pra ele crescer né, ó o esterco está bem curtido, que o tio pôs bastante esterco já semeou bastante semente, não vai né tio, parece né, já semeou bastante semente já né, olha lá a semente ó, mas tinha umas outras que não foi porque estava calor esse tempo atrás né tio olha que bonitinho olha essa alcinha que bonita que ela tá, ó, nasceu até um pezinho de beijo aqui ó, no meio ó o tio plantando, tô com o tio plantar tudinho e eu mostro como que ficou aqui ó, almeirão bolinha lá tem um almeirão, ó, pão de açúcar, tá bem lindo agora tá chegando a época do moranguinho, agora no inverno quando chegar a época do moranguinho ó, tudo almeirão, pão de açúcar aí a gente poda ele aqui ó, eu venho aqui, arranco folha, pra dar pras galinhas, pro todinho, pro coelhinho ó, se não eu venho e corto aqui embaixo, aí ele brota de novo ó, ela brotando ó, assim ó, ó como é que ele brota depois ó e essa aqui é mudinha também ó, isso aqui é mudinha de alface tio? não essa aqui é mudinha de alface? não essa uma aqui ó, é né? é mudinha de alface isso aqui aqui tem meu orégano cheio de semente, ó, ele tá bem bonito hum, cheiroso e aqui é espinafre ó que lindo que ele tá e as nossas, aquela sementinha que eu semeei aquela vez, com a minha netinha ó é a cenoura tá seca a terra tio? é, ela cai dentro eu vou ligar ela pro senhor tio, pra encher mais ó é, ali é salsão daquele grande só que ali ó, caiu bastante, já joguei, olha como é que nasceu muito, vai ter que tirar um pouco, senão ela não cresce esse pé de pimenta aqui, que eu tô com dó de tirar ó, tá vermelha, só que ela cai bastante ó vai lavar o tio lá molhado, vamos lá filmar o tio molhando é que belezinha né tio, o que fica né? muito bonito aí tio o tio vai molhar que tá muito seco pra plantar? tá seco demais quantos dias, tio, vai pra essas mudinhas que tá no ponto de colher tio? ah lá uns 20 dias já dá pra comer? é aí gente, compensa mais do que comprar a sementinha né tio? é já que tem perto aqui pra gente, a cidade é bem pertinho é um lugarzinho bem lugarzinho bem bom pra comprar sementinha tem que tirar os matinhas de vez em quando aqui só vai 10 carreiras só só tio? aqui tem 50? é, aí tem 50, isso aqui vai dar pra vai sobrar espaço então tio, não vai? aqui tem 10 carreiras dois, quatro, seis aqui tem muito perto é, vai sobrar espaço ainda né tio? é ó, depois eu venho aqui pra mostrar esse aqui é outro almeirão ó, foi a lisa vou ali mostrar a couve, como é que tá bonito vou lá mostrar a couve pra vocês agora é quase 5 horas da tarde ó, a babosa tem vários pés de babosa aqui aqui é mamão muito mamão aqui é mamão macho aqui esse carregou de acordo esse pé de mamão macho olha, tá lotado olha aqui mais ó, ó o tamanho desse aí falando isso tô com uma baciada lá de abóbora que eu piquei e vou fazer mais doce agora eu vou fazer aquele doce normal mesmo não é picado não gente, olha o tamanho dessa carga de mamão que coisa mais linda olha aqui olha que é leite ó, leite do mamão tá até lá em cima olha que coisa mais linda acho que é formosa vai dar uns baita dos mamãozão aqui tem mais ó esse aqui ele arcou lá tem mais ó ó aqueles meus lá de cima também tá super carregado esse aqui deu menos ó pá esse aqui deu menos o que faz as folhas secas deles aqui pra ficar mais bonitinho deixa eu pular aqui é o nosso alho pé de berinjela branca ó, ela brotou de novo que lindo esse aqui olha tio tem o mamão formosa aqui madurando olha que lindo tio, deu um redondão olha que diferente gente olha esse aqui deu comprido olha esse aqui deu redondão olha que lindo é muito lindo tá madurando tio olha lá o tio lá plantando olha o sol lá ó olha que é flor do mamão macho gente aqui tem muito mamão olha que lindo aqui vamos virar pro outro lado olha que coisa mais linda aqui tem um pé de pêssego ó também enorme deixa eu passar pra cá aqui tem os pepinos ó que tio semeou a sementinha que o tomate não deu quase nada não nasceu dá muita praga gente tomate e como a gente não usa é veneno dá muita praga dá muita praga né tio o tomate né é e tem que viver a base de veneno gente faz mal né tio pra saúde né muito veneno aiada aqui mais sementinho que o tio semeou de uma alface aqui acho que era uma semente que ele ganhou ele semeou aqui pra ver o que que era ó olha mais outra carga de mamão ali o tio gosta de plantar mamão gente ele é raro comer mamão ó vamos entrar aqui ó esse aqui é aqueles é de comer também ó é uma batata ó mas eu não sei se ele é caralho eu não sei o que nome que é olha esse aqui que lindo que tá a carga desse aqui ele sai tudo remontado ó meio aperta um outro ó não sei como tem alguns que chegam até a macetar lá no meio ó olha que coisa mais linda ó ele tá começando a amarelar ó logo tá maduro lá em cima também tem uns pra colher de novo muito mamão gente o tio adora plantar mamão vamos tirar essas folhas assim aqui pra ficar bonitinho ó os menino tá ali ó fazendo outro tanquinho de peixe ali que o meu moleque quis fazer um tanquinho de peixe pra ele ó criar uma tilapa até comprou os peixinhos já vou deixar a foto aqui pra vocês verem os peixinhos dele é acho que é tambacu que chama o nome dos peixinhos ele comprou quantos peixinhos você comprou carlo? quarenta quarenta peixinhos os dois comprou de a meia lá os dois moleque aí tem o canal também de lá assim que der que eu tiver mais vídeo vou mostrar pra vocês olha os companheiros aqui fiel ó uma parreirinha de pepininho ó tá cheio de florzinha pepininho vindo ó pepininho vindo ó tem bastante ó tá uma belezinha ó lá dentro ó isso aqui é uma delícia conserva dele quando ele amadurece ele fica vermelhinho ó ó que lindinho que ele tá aqui aqui a nossa plantaçãozinha de mandioca pensa no mandioca gostosa a gente derrete aqui é mais mamão do tio ó ó ali embaixo tem mais e olha as nossas couve que lindas aqui o tio plantou as pimentas ó tem que catar depois esses caixinhos aqui que ele tirou ó que linda e ainda bem gente não tá dando praga só esse tempo atrás que tava dando agora parou graças a Deus ó e tá cheinha de mudinho ó olha que muda linda agora deu uma esquentada aqui de novo a gente vai esperar dar uma outra refrescada pra mudar mais a gente quer ir cheio de couve aqui pras meninas pro nossos cocote comer olha que linda super linda olha até o fiinho veio atrás ali meu Deus ô Ju o fiinho veio atrás da Sabrina o fiinho veio atrás da mãe olha lá olha ali veio atrás de mim vou ter que levar lá o gatinho da minha neta que ela vai levar aqui tem mais alho olha que belezinha tem que molhar daqui a pouco esperando o sol refrescar mais o alho de cabeça como é que tá lindo o tio fez só um teste ó comprou pra fazer um teste vamos ver se ele vai produzir lá tem mais e aqui a gente quer plantar mais couve aqui ó lá tá as pimentinhas que o tio plantou olha o milho dele que lindinho que tá ali tem uns pés de pimenta mais milho ali e eu vou lá pra ver lá como que o tio tá vamos lá embora vamos embora com o fiinho ó até o fiinho veio atrás desse tamanho vamos vem vambora vamos olha gente esse açafrão aqui já tá bonito ó esse dia eu catei aqui uns 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 rizominhos aqui pra poder começar é consumir que ele é muito bom eu tava vendo tem na os benefícios dele vem amor vem vem bebezinho vem vamos lá pra nós ver lá o tio plantando lá vem bebezinho ó tem mais almeirão pão de açúcar ali no cantinho olha lá o tio plantando ó eu comprei 100 de alface de duas qualidades e comprei 30 de rúcula aqui tem sementinha na caixinha ó e vai correndo igual furacão lá pra frente cisquinho uma belezinha viu brincar com ele ó esse pé aqui é outro pé meu de cereja que eu falei pra vocês que eu tirei que tava debaixo da mandioca lá era pra tá do tamanho do outro mas como tava na sombra ele não cresceu aí eu coloquei ele nesse saco aqui e assim que chover eu vou passar ele espero ele ficar mais fortinho um pouco vou passar ele pra terra e aqui tem a sementinha nossa que a gente semeou mudinha pra poder passar pro chão a minha justiça vermelha que eu plantei que eu mostrei no vídeo tá começando a brotar lá ó aqui ó que belezinha ó eu acho que vai pegar todas todas estão com brotinho o jasminho que o meu moleque com arte quebrou com os cachorros fiz duas mudas só esse outro aqui ó que vamos ver não sei não se ele vai pegar vamos ver vamos ver como que tá ali o tio ali olha lá o tio tá plantando aqui ó ó olha como ficou bonitinho no canteiro ó depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui e vocês vão acompanhar aí eles do desenvolvimento dos das nossas verduras aí logo se Deus quiser vai tá tudo verdinho aqui ó tá depois eu volto pra mostrar aqui como que ficou aqui os canteiros vou ajudar o tio molhar aqui a a horta agora daqui a pouco eu volto ó gente corri aqui tava ajudando o tio mexer na horta corri ver as meninada aqui arrumando aqui o açude aqui ó o meu menino pulou ali pra poder ajudar a colocar a mangueira ali pra mandar água lá no outro açudinho dele lá que vai colocar a estilapa dele e aqui não tá dando pé não tá bem fundo aqui pra ele aí mas ele sabe nadar ó vai lá coloca lá pra ele vai e a meninada adora né gente uma água Marcel ajuda aqui olha como é que não dá pé ó ele vai nadando agora eu vou lá mostrar lá vou lá continuar ajudando o tio regar lá depois eu mostro mais pra vocês lá e aí